Fala aí pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal. E para o vídeo de hoje pessoal, eu vou trazer uma coisa totalmente diferente, algo que eu acho que nunca foi apresentado no YouTube dessa forma. Eu acho que nenhum canal de desenho pensou pelo menos em fazer algo desse tipo. O que eu tenho aqui pessoal, é um desenho já finalizado, calma, que ele não está finalizado ainda, eu vou mostrar para vocês. Ele pronto, beleza, já gostaram? Ficou da hora? Eu também gostei muito desse desenho. E é o seguinte pessoal, é um desenho que eu fiz e eu não gravei. Eu fiz porque eu estava só afim de fazer, eu venho uma ideia assim, eu comecei a desenhar e depois eu pensei, poxa, eu devia estar gravado, né? E isso aconteceu várias vezes pessoal, eu tenho vários desenhos aqui que a mesma coisa que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, eu posso estar fazendo mais para frente. Se o retorno de vocês for em bom, se for um retorno bom, se for legal e tal, e vocês gostarem da ideia, eu posso trazer outros desenhos que eu tenho finalizado aqui também para vocês, tá? Como vocês podem ver aqui, eu tenho bastante leis aqui que eu usei para estar fazendo desenho. Então a ideia do vídeo é explicar para vocês como que eu faço, como se fosse um passo a passo, entende? Então chega de dia um demógrafo, eu estou aqui um minuto e meio já falando, vamos ver o que que dá aqui. Bom, primeiramente aqui nós temos o que? Nós temos o traço, né, do curirinho, até dar um zoom aqui para a gente ver direito. Temos aqui o traço dele, ó, né? A ideia era fazer ele com Kienzan e com a roupa do Konohiro, né? Do teste de admissão do Boku no Hero. Então a ideia aqui é o seguinte, a primeira coisa que eu faço, né, primeiro, é eu faço a pele, né, as cores bases primeiro, né? Então eu vou marcando aqui as cores bases, pronto, três leis, já foi suficiente para fazer a cor base, tudo bem? É, agora aqui na cor da pele dele, eu já fiz já finalizado, uma leia só para finalizar tudo, entendeu? Eu já fiz iluminação, já fiz o reflexo de luz, já fiz tudo o que eu precisava para a minha ideia no geral, já, entende? Porque a minha ideia já era o Kienzan, o Kienzan vai ficar aqui em cima, então a fonte de luz já é aqui em cima. Então para mim finalizar ele da forma mais correta, para mim já é mais fácil. A próxima aqui seria o que? Seria a boca, né, o detalhe da boca. A próxima aqui seria aqui embaixo que as meias, ó, que já deixei mais escuro e tudo mais, né? E depois eu vim colocando aqui os brilhos das roupas, tá vendo? Só o brilho mesmo, onde eu acho que vai ter brilho, né? E depois eu vim colocando a sombra, entendeu? Eu fiz um pouco o contrário nesse desenho, mas não faz diferença, entendeu? Não tem diferença nenhuma, é só um jeito meu de fazer. Você pode ver que os traçados são bem rápidos, né? Eu não perdi muito tempo para fazer esse desenho aqui, se não me engano foi o tempo total para fazer esse desenho. Beleza, temos então o Kuririn pronto. A próxima coisa que eu fiz foi o Kienzan. Então essa parte aqui do Kienzan, que é gigante, né, gigantesco, eu fiz ele direto, né? Eu usei um pincel que você puxa, né? Você pega a cor e você consegue puxar a cor. E você pode ver nessa parte de trás aqui, ó. Eu fiz o desenho como se fosse algo mais ou menos assim, ó. Sabe? Mais ou menos como eu fui estar a seleção. Fiz algo mais ou menos desse tipo. Fiz ao grosso modo mesmo, não fiz caprichado. E usei esse pincel que ele puxa para fazer esses efeitos, né? E eu usei as cores laranja, né? Vermelho, laranja e amarelo. E misturei as cores sempre em movimentos circulares. Para conseguir fazer essa ideia de galáxia, né? O Kienzan, né? Uma coisa que está em movimento, está girando. Depois disso eu coloquei um pouco mais de vermelho. Uma leia diferente, né? Um pouco mais de vermelho. Já coloquei um pouco mais de profundidade também, ó. Pode ver que aqui está uma coisa mais única, né? Tem um pouco de profundidade. Mas aqui fica muito mais, muito mais evidente, né? E também o vermelho dá um contraste a mais no desenho. E a próxima leia, que é uma leia de efeito, né? Eu usei o color dodge para dar um pouco mais de brilho e mais de impacto a cena. E logo depois aqui eu tenho mais um color dodge. Só que sem máscara dessa vez. Porque eu quero que o brilho ali se espalhe, né? Por toda a cena. Então eu fiz mais uma camada de color dodge com a cor amarela também. Agora aqui eu comecei a colocar os ventos, né? A direção do vento. O Kienzan está girando. Então aí vai gerar movimento no cenário inteiro, né? Então ele provoca um vento bem grande. Então eu já comecei a colocar essa ideia. Tá vendo? Tudo feito bem a grosso modo mesmo. Tudo uma leia mesmo. E aqui eu já comecei a colocar um pouco do cenário, né? Do onde o Kienzan está pisando. E aqui, pessoal. Eu já comecei a colocar as pedras, né? Que iam se mover com o ataque do Kienzan, entendeu? Então eu já coloquei umas pedras ali, ó. Aqui eu já coloquei um pouco de iluminação nas pedras, ó. Aqui dá pra ver um pouco melhor. Vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Eu faço as pedras bem pretas mesmo, né? E aí eu coloco a iluminação por cima. A próxima coisa que eu faço, que eu fiz aqui, foi colocar o curirim todinho num grupo. E daí eu criei uma máscara de corte sobre o grupo. E essa máscara eu coloquei também em color dodge. E usei as cores pra poder fazer o efeito de luz, né? De iluminação. Aí após isso, o que eu fiz foi trocar o fundo, né? Eu já troquei o fundo, porque eu coloquei um marrom puxado por roxo, por vinho, bem escuro. E como eu já tinha colocado aqui esse brilho do Kienzan, ó. E já começou a fazer mais sentido. Mas mais pra frente eu coloquei um pouco mais de vento, aqui em primeiro plano. E depois uma sombra, né? Uma sombra pra poder dar um pouco mais de volume. Poeira, meio que mistada com vento, né? E depois eu coloquei um pouco mais ainda. Eu exagerei bastante aqui, mas repare que o vento, ele acompanha o movimento do Kienzan, né? Agora eu começo a colocar umas camadas de efeito, uns efeito gráfico, né? Aqui, primeiro aqui eu coloquei umas pedras já em contato com o Kienzan, né? O Kienzan já destruindo ela inteira. É, um pouco mais de iluminação sobre as pedras, né? Aqui deu uma iluminada bem boa já, ó. Depois um pouco mais de cores, né? Aqui nessa parte aqui eu defini a rachura nas pedras e volume no meio das pedras. Aqui um pouco de contraste, porque aqui ela tava muito clara, né? Aqui ela deu uma imersão muito mais ao desenho, né? Ficou muito mais dentro do contexto geral. Aqui eu coloquei uma camada de efeito, né? Que são essas partículas de luz, né? E o que eu fiz aqui do outro lado, ó. É simplesmente colocar a mesma partícula, só que agora eu dou um efeito gaussiano. Pra ela ficar borrada. E quando eu coloco as duas juntas, ele dá esse efeito de brilho, né? E a próxima etapa agora vai ser colocar os raios, né? Então eu fiz os raios primeiro assim a grosso modo. Um traço bem tremido, né? Pra dar esse efeito. E depois eu coloco uma camada com add glow, né? Eu copio o mesmo raio e coloco ela e dou um efeito gaussiano, né? Um efeito de desfoque gaussiano. Aqui eu fiz mais um raio, ó. Coloquei de novo o efeito. Aqui mais um raio do outro lado aqui, ó. Bem aqui no canto. E o efeito também. Por último, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pintar o traço, né? No caso aqui eu pintei o traço de branco. Você pode ver a diferença, ó. Eu pintei o raio de branco, né? Dando um efeito sobre todo o desenho, né? E é assim que fica o desenho finalizado. E é bem assim que eu faço o meu desenho, entendeu? É sempre duas ou três layers pra cada parte. E duas ou três layers de efeito pra cada parte também, né? Efeito de glow, efeito de color dodge, multiply. Esse tipo de coisa que eu gosto de fazer. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse formato de vídeo estranho, né? Espero que tenha, pelo menos, ajudado você a ver como que uma ilustração bonita, né? Caprichada é feita, né? E o importante é você sempre ter se organizado, né? Se organizar tudo em pastas e em layers. Deixar tudo bem organizado, entende? Porque assim você nunca se perde. Se você quiser renomear, né? Você renomeia as layers. Eu não renomeio porque eu acho perco de tempo. Mas tem gente que gosta de fazer isso, né? De renomear as layers pra ter tudo bonitinho, certinho. Fica a critério de cada um. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido essa proposta, né? Diga nos comentários o que você achou desse formato. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!